Seu mundo, meus olhos, o mundo pronto Eu louvo o dia e o novo ano a noite Seu mundo, sim, eu estou sentado Pois não diria, será levantado Seu mundo, sim, eu estou sentado Então, o dia, o Senhor, eu nunca vencei Então, o dia, o Senhor, eu nunca vencei Eu não te perdoe, não me sinto Eu não passei, não estou sentado O Louvo Abacabal é uma grande noite de louvor e adoração, reunindo a população no Centro Cultural a partir da 19h. E é o melhor evento totalmente gratuito e feito para toda a família abacabalense, que é idealizado pelo deputado Davi Brandão. Entre as atrações confirmadas, teremos a banda Marcados, o cantor Edson Silva da Vichance, também Fogo e Glória, além de Ultimídio Júnior e Guilherme Caleb, que vão participar desse grande momento de louvor e adoração a Deus. A nossa equipe de reportagem acompanhou o ensaio de Guilherme Caleb e banda para a apresentação do Louvo Abacabal, que vai acontecer no Centro Cultural nesta sexta-feira. O ensaio também contou com a presença da professora Vanessa Cristina no ensaio. O ensaio foi realizado no olhar da cantora e compositora e professora de canto, Vanessa Cristina. Eu fico muito feliz por ter sido professora do Guilherme, acompanhar ele hoje fazendo parte do Back Vocal. Tenho certeza que vai ser incrível lá esse momento todo especial. Como é que você vê essa atitude do deputado Davi Brandão realizar um evento dessa grandeza aqui na cidade de Bacabal? Maravilhoso, quero parabenizar o deputado Davi Brandão por essa iniciativa, trazendo esse momento para nós, evangélicos aqui da nossa cidade, esse momento de louvor, de adoração, trazendo a presença do Senhor para mais pertinho. Guilherme Caleb, está preparado para esse evento? Com certeza, está super preparado, vai dar o seu melhor. Com certeza ele vai impactar as vidas que estarão presentes nesse lugar para adorar o Senhor. E a banda bastante afinada? A banda está incrível, nós estamos dando o nosso melhor para chegarmos lá amanhã e adorarmos a Deus e trazermos o Senhor para pertinho de nós. É louvar a Deus, levar a palavra de Deus através da música? Sim, falar para as pessoas aquilo que nós sentimos, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é bondoso e cantar sobre Ele é incrível. A revelação da música gospel, Guilherme Caleb, falou da satisfação de estar participando do louvor Abacabal, levar a palavra de Deus através da música. Estamos aqui nos últimos ajustes, a expectativa está lá em cima, é agradecer aqui os meninos da banda, aqui são profissionais. Vai ser uma grande festa esse louvor Abacabal? Vai ser sim, para a família Abacabalense nós estamos aqui ensaiando bem e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Como é para você participar de um evento como esse, como grandes bandas que vão se apresentar, também outro cantor Abacabalense, que é o Timídio Júnior também, todos no mesmo palco? Para mim é uma honra poder participar desse evento tão lindo, agradecer aqui o deputado estadual Davi Brandão por estar apoiando cantores daqui da nossa região. Olhando para cá, milhares de pessoas estão ali assistindo, qual o convite que você gostaria de fazer para os Abacabalenses? Eu quero convidar você hoje, às 19 horas, ali no Centro Cultural, para estarmos ali adorando a nosso Deus, é uma noite de celebração e adoração a nosso Deus e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Música 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 Amém, Senhor! Amém, Senhor! Amém, Senhor! Amém, Senhor!